Sexta-feira a gente segue aqui com o Elivaldo Barbosa, gente, é sempre muito bom ter o Elivaldo comigo. Eu sempre repito isso, mas é do fundo do coração mesmo, Elivaldo. É isso aí, né, Yara? Da mesma forma, minha querida. Bom dia, bom dia pra você que nos acompanha nesta sexta-feira, né, Yara? Chegou. Chegou, né? Sexta-feira chegou. Segunda também sempre chega. Vai chegar, com certeza, com fé em Deus. Com fé em Deus, vamos lá. Vamos falar um pouco desse cenário nacional. O presidente Jair Bolsonaro participou, foi presencialmente, explica pra gente melhor o que aconteceu ontem em Brasília. Olha, ontem foi um dia muito importante em Brasília, no encerramento do período legislativo no Congresso Nacional. E ontem foi a promulgação, né, Yara, da emenda constitucional, recentemente aprovada na Câmara, ratificando uma decisão do Senado. Então aí, as duas casas se reuniram, foi uma sessão do Congresso Nacional, presidida pelo presidente do Congresso, o senador Rodrigo Pacheco, e o presidente Bolsonaro fez questão de participar presencialmente dessa importante sessão. Por quê? Porque aí foi um presente de ouro, um presente de Natal antecipado para o presidente, para o Poder Executivo, que é aquela emenda constitucional que estabelece aquela série de bondades, de benefícios à população brasileira. Com destaque para o Auxílio Brasil, que vai passar R$ 600,00, a Bolsa Caminhoneiro de R$ 1.000,00, o Vale Gás de R$ 120,00. Enfim, é uma série de medidas que vão trazer muitos benefícios. Mas, para fazer isso, teve que mudar a Constituição, porque envolve aí uma soma bem significativa de R$ 41,00, quase R$ 42,00 bilhões. Então, é muito dinheiro que furaria o chamado teto de gastos. E esse teto de gastos, hoje, é um princípio constitucional. Então, foi uma emenda à Constituição que estabelece um estado de emergência do país até o dia 31 de dezembro e, com isso, dá condições ou ferramentas com segurança plena, do ponto de vista jurídico, ao presidente, para implementar essas matérias. Aí foi o presente de ouro nessa estratégia, inclusive, política, não é? Nós estamos no ano eleitoral e, claro, que o presidente está aí com a pré-candidatura posta e já já vai ser candidatura. Então, ele já teve filiação partidária ao PL, ajuda no projeto, que é um partido bem mais robusto do ponto de vista político, um apoio no Congresso, esse sim, fundamental, o centrão bem articulado no Congresso, nas duas casas. E agora, esse presente que foi o chamado pacote de medidas sociais ou de bondades que dá ao presidente, agora sim, a cartada decisiva para dar uma turbinada no projeto eleitoral do presidente Jair Bolsonaro. Agora, o Congresso, Neyara, ele deu um presente com a mão, mas, na verdade, tirou algumas coisas da outra. Porque ontem, na Câmara Federal, foram derrubados vetos do presidente Jair Bolsonaro em relação àquele projeto de lei que reduz o ICMS dos combustíveis, transporte, energia elétrica e telecomunicações. Que vetos foram esses? O principal, a que trata do benefício aos estados, da compensação para os estados. O presidente tinha vetado esse princípio quando a lei foi aprovada, lá para a sanção. Não permitiram nenhum tipo de retorno de recursos e compensação para os estados. Mas, ontem, a Câmara Federal derrubou esse veto. E estados que não têm dívidas com a União, como, por exemplo, o Piauí, poderá ter compensação a partir de 2023. Esse veto não estava, a quem diga, lá em Brasília, não estava nas contas da área econômica do governo federal. Mas, como é para 2023, isso já vai ser motivo para outra agenda, independente de quem vencer a eleição, se o próprio presidente Bolsonaro ou outro candidato que esteja aí na disputa, mas será a agenda para a gestão que vai se iniciar em janeiro do próximo ano.